Vem aí, Diego Maia. Eu viajo bastante por conta das palestras que ministro em convenções de venda, em treinamentos corporativos. Recentemente, no interior de Goiás, eu conheci o Seu João, um típico contador de histórias, um legítimo caipira, daqueles que dá gosto de conversar. Ele compartilhou comigo a história de uma mulher que tinha uma cobra de estimação. E ela amava muito essa cobra. Essa cobra media mais de dois metros de comprimento. Aí, um dia, o animal simplesmente parou de se alimentar. Após várias semanas tentando tudo o que podia para fazer a cobra comer, a mulher teve que levar a cobra no veterinário. E aí, o médico perguntou assim, Quando você dorme com a sua cobra na cama, na manhã seguinte, como é que ela está deitada? Aí, a mulher respondeu assim, Ah, geralmente ela está esticada do meu lado, Outras vezes ela está sobre mim, outras vezes ela fica nos pés da cama, na cabeceira. Aí, o veterinário, preocupado, pediu para ela deixar a cobra no consultório, pois corria um grande perigo. Essa cobra não está mais comendo por um motivo simples. Ela está se poupando, se preparando para dar o bote na própria dona. Quando está na cama esticada ao seu lado, não está fazendo nada menos do que medir o tamanho para ver se já é capaz de engolir. O seu João me garante que o caos é verdadeiro. E, claro, tem um certo apelo para as relações conjugais. Mas, infelizmente, nas empresas tem muita gente desse tipo, que até ajuda, que até contribui, mas o que quer mesmo é dar o bote na gente. Você conhece alguém assim por aí? O melhor antídoto para essa cobra é não se envolver e manter algum tipo de distância saudável. É relativamente simples identificar cobras. Elas invejam e manipulam mais do que o habitual. Olha, tenho novidades. Assine meu novo canal de vídeos no YouTube. Você pode ver em vídeo tudo o que eu falo por aqui e muitas outras coisitas. Faz assim. Acesse diegomaia.com.br, clique nos ícones das redes sociais e me adicione. Bora voar? Bora voar? Transcrição e Legendas Pedro Negri